Tu quer pegar, tu quer pegar, então vem pegar, tu quer pegar, agora vai! Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha... Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar, 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 ela quer pegar Ela quer pegar na minha espada Só viola É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas Que só anda com as gostosas É o bonde das gostosas que só anda com as gostosas Que só anda com as gostosas Agora vai, agora vai, agora vai Sobe, viola Tchau, tchau.